Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Lininha Crochê. E nesse vídeo nós vamos aprender a fazer esse suplá aí da foto, certo? Esse suplá aí faz um tempo que eu fiz e eu postei e o pessoal pediu para que eu fizesse a videoaula. Então, eu estou aqui para fazer. Esse vídeo de aula é um suplá muito fácil de fazer, muito simples e rápido, gostoso de fazer. Então, nós vamos começar agora, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever aí no meu canal, curtir o vídeo, se inscreva, me dê uma força aí, ok? A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se inscreva aí que você vai ganhar inscrito no seu canal também, ok? Muito obrigada. Vamos lá? Você vai fazer o barbante, você pode fazer no 6, no 8, no 10. Você escolhe a espessura do seu barbante. Você escolhe o barbante que você vai usar. Eu estou usando o 6 e a agulha de número 3,5, ok? Vamos começar da seguinte forma. Você vai fazer seis correntinhas. Seis correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai fechar aqui um círculo com um ponto baixíssimo. Vai levantar quatro correntinhas e dentro desse círculo, você vai colocar, dentro desse círculo, você vai colocar 12 pontos pontos altos separados com uma correntinha. 12 pontos separados com uma correntinha. Vamos lá? Vou fazer aqui. Não vou pausar o vídeo, não. Vamos lá que vai ser rapidinho. Se você achar que fizer no barbante 6 e achar que ficou muito leve, muito fino, você pode usar o enderecedor. Você pode endurecer ele, fica legal também. E aí, a forma de endurecer e o endurecedor, você encontra aí no meu canal também. Tem vídeo aí ensinando como você endurece peças de crochê. Deixa eu contar aqui. Contando já com as três correntinhas, com as quatro correntinhas. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta dois. Vamos lá, é rapidinho. Terminei aqui. Agora, eu fecho na terceira correntinha. Um, dois, três, fecho aqui na terceira correntinha. Fechou o primeiro, a primeira carreira aqui. Certo? Agora, vamos trabalhar da seguinte forma. Levanta novamente. Levanta novamente. Agora, três correntinhas. No mesmo lugar, você vai colocar um ponto alto. Uma correntinha. Vai pro próximo ponto. Faz dois pontos no mesmo ponto. Uma correntinha. Dois pontos no mesmo ponto. Mais uma correntinha. Dois pontos. Uma correntinha. Dois pontos no mesmo ponto. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Voltando aqui, completei a minha segunda carreira. Então, ficou um total de doze bloquinhos de dois pontos juntos, ok? Vamos pra terceira carreira. Terceira carreira. Levanta três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. No mesmo espaço, você vai colocar um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Ficamos com três pontos altos, ok? Aqui nós estamos na sequência de aumentos. Próximo. Um ponto. No mesmo lugar, mais um ponto. No próximo ponto, um ponto. Ficando com três, uma correntinha de separação. E assim nós vamos fazer toda essa carreira, ok? Sempre colocando o aumento no primeiro ponto. Mais um ponto. Sempre colocando o aumento no primeiro ponto. E com a correntinha de separação, você vai pro próximo bloquinho. Aumento aqui. Próximo assim. Vamos fazer toda essa carreira e já volto. Voltando aqui. Fiz a minha terceira carreira. E você pode observar que fiquei com três pontos em cada bloquinho, separados por uma correntinha. Por uma correntinha. Então, vai ser sempre assim, ó. A primeira carreira tem um ponto, a segunda tem dois, a terceira tem três, e assim vai até completar sete carreiras. Então, na sétima carreira, você terá sete pontos altos em cada bloquinho, ok? Eu vou parar por aqui, porque eu já, esse supply, eu já fiz ele, né? Então, eu não quero fazer outro. Eu só quero ensinar pra você mesmo como que você executa ele, certo? Então, no final, você, vou ensinar pra você agora o acabamento. No final da sete carreira, você vai ter, então, sete pontos altos, certo? Fechados aqui, sete pontos altos. Eu vou ensinar aqui como se aqui tivesse sete juntos, porque como eu não vou terminar, então, eu vou basear aqui. Quando você estiver lá no final, na sétima carreira, que você vai ter sete pontos altos juntos, você vai fazer, assim, levanta, três correntinhas pra dar altura de um ponto alto, vem aqui, faz um ponto, no próximo, faz, outro ponto vai ficar com três. aqui no meio vai ter um, né? Porque são sete. O que você vai fazer? Você vai levantar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Cinco correntinhas e você vai pular esse ponto aqui do meio e vai vir no outro. aí vai ficar com três de um lado, três de outro, certo? Três de um lado e três. Três pontos de um lado e três pontos do outro lado. Aqui vai ter um, porque você vai ter terminado a sétima carreira e vai ter sete pontos em cada bloquinho. Ok? Quando chegar no outro bloco vai ser a mesma coisa. Levanta cinco correntinhas e vai pro outro bloco. Certo? Outro bloco, faz de novo os três pontos. Pula um ponto e faz cinco correntinhas e pula o outro ponto. Mesma coisa. Certo? Lembrando que cada bloquinho desse vai ter sete pontos, porque você vai ter feito sete carreiras. Ok? Agora, aí se chegar, você vai fechar no final, né? E vai fechar com ponto baixíssimo no final da carreira. Eu vou voltar atrás pra ensinar pra você como que você vai fazer. Você vai ter fechado aqui. É, eu vou concluir aqui que vai ficar mais fácil pra ensinar pra você. Vou concluir aqui e volto. voltando aqui. Aí, quando você concluir a carreira, você vai fechar aqui na terceira correntinha. Vai fazer um ponto baixíssimo, né? E aí, vai ficar assim lá no seu suplá. Com a diferença de que você vai ter sete carreiras. Certo? Se você quiser o seu suplá maior que sete carreiras, o único segredo é ele tem que ter números ímpares. Certo? Pra dar certo, tem que ser números ímpares. Então, se você quiser oito carreiras, já não vai dar certo. Tem que ser nove. Se você quiser ele menor, tem que ser cinco carreiras. Seis não dá. Entendeu? Quer dizer, eu espero que você tenha entendido. Certo? Então, no final, o acabamento vai ser esse. Agora, eu vou te ensinar a fazer a última carreira. a última carreira. Vamos lá. Muito fácil, muito rápido, muito lindo. Você vai caminhar. Fechou aqui, né? A última carreira. Você vai caminhar até esse ponto aqui com ponto baixíssimo. Certo? Você vem dentro da argola aqui e faz um ponto baixo. Ok? Mais uma vez, você faz um ponto baixo, levanta duas correntinhas e vem aqui na argola e faz... Fecha com um ponto baixíssimo fazendo um ponto picô. De novo, um ponto baixo, duas correntinhas, fecha com... Aqui atrás. Fecha com um ponto baixíssimo fazendo um ponto picô. Mais um ponto baixo, duas correntinhas, fecha com um ponto baixíssimo fazendo um ponto picô. e agora um ponto baixo, que é equivalente a esse daqui. Então, dentro de cada argolinha, você vai ter três pontos baixos com picô. Certo? Caminha aqui pra esse ponto do meio. Vem aqui pra esse ponto do meio e faz um ponto baixo. Vem direto pro próximo agora e faz outro ponto baixo. Mais um ponto baixo, mais um ponto baixo, duas correntinhas, vem aqui, fecha com um ponto baixíssimo fazendo um ponto picô. Um ponto baixo, duas correntinhas, vem aqui, fecha com um ponto baixíssimo, faz um ponto picô. Mais um ponto baixo, duas correntinhas, puxa aqui, fecha com um ponto baixíssimo, fazendo um ponto picô, Mais um ponto baixo Dentro da mesma argola E vai ficar assim E aí você conclui Seu suplá Ok meninas Meninas e meninos Eu espero que eu tenha te ajudado Tá E que Deus abençoe você E até o próximo vídeo